E divide com a gente a música que quando você pensa no seu casamento Ou é uma música que te deixa assim, meu Deus, muito empolgada, muito alegre Ou é uma música que logo vem aquele nó na garganta Uma música que não vai faltar no meu casamento é Escolhi Te Esperar E a música que não pode faltar e que eu pretendo entrar cantando é Escolhi Te Esperar Escolhi Te Esperar Fiz uma oração pra este dia chegar Eu fiz uma oração para encontrar meu Pai Obrigada, Lorenza.